Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Nico hoje a gente vai polir o tanque da YBR ele tem umas partes que estão bem queimadas então eu vou estar dando um trato nele aí, mostrando pra vocês como que tira um pouco desse queimado não digo que vai ficar 100% mas vamos tentar fazer o nosso melhor aí, beleza? mas antes de estar começando aí o polimento do tanque já deixa o joinha nesse vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito pra acompanhar mais vídeos como esse e caso você tenha alguma ideia de vídeo, pode comentar aqui que se for aí da nossa possibilidade eu vou estar fazendo esse vídeo aí pra vocês, beleza? ah, e siga também o Instagram NicoVTR3 que está aparecendo aí embaixo lá vou estar postando outras coisas em tempo real só mostrando pra vocês aqui como que está o tanque aqui ele está no brilho, né? e aqui dá de ver que ele está bem mais fosco nessa parte provavelmente foi derramado gasolina aí e acabou deixando o tanque fosco nessa região mas como a gente vai estar fazendo o polimento dessa parte melhor já estar polindo o restante do tanque, né? deixar ele bem bonitinho aqui ele tem algumas imperfeições mas no geral o tanque está bom é mais essa parte aqui de cima mesmo que está feia então galera, nosso trampo aqui hoje vai funcionar da seguinte forma a gente vai passar aqui uma lixa número 600 nas partes mais afetadas depois uma lixa 1500 em geral do tanque depois disso vai ser usada a massa de polir número 2 a gente vai estar passando aqui e depois também uma cera polidora alto brilho pra estar deixando esse tanque super brilhoso eu vou fazer primeiro nessa parte aqui na mais afetada pra a gente estar fazendo uma comparação entre essa daqui depois de pronta e como que estava o tanque aqui é uma água aí pra lubrificar o conserto es freezing ó uma data não gonna i そう i eu i i i i i i i já passamos a massa de polir agora chegou às vezes a cera vamos passar essa cera se liga só galera aqui é a diferença da parte que a gente fez o polimento já e da parte que a gente não fez eu fiz só até aqui né pra cá não pra vocês poderem estar vendo a diferença aí entre a parte polida e a parte não lembrando que não sou um profissional nessa área estou fazendo trampinho em casa mesmo na estopa, na mão tá aí a diferença de um lado e de outro agora eu vou finalizar aí o trampo nesse lado direito e mostrar pra vocês o resultado final esse lado aqui é o que ainda não foi nem lixado nem polido dá de ver ali os riscos né alguns riscos tem umas partes aqui que estão brilhantes também nesse lado e vamos ver do outro lado como que tá esse aqui já tá um pouquinho mais brilhoso do que o outro claro vamos passar mais uma uma de mão aí pra polir melhor e finalizar o trampo se liga só galera nosso trampo aí depois de finalizado tá aqui é um espelho tanquezinho ficou show de bola e aquela parte que era principal que tava queimada não existe mais já se juntou aí com o resto com o resto do tanque bem brilhante olha só nem parece mais que tinha ou que já teve um queimado aí dá uma nota aí pra esse trampo lembrando que não é um trampo de profissional é só um cara com algumas coisas aí na garagem e eu curti demais ficou show de bola e é isso aí galera tá feito o trampo espero que vocês tenham gostado aí tá quase pronta a nossa Yamaha YBR já foi feito o painel dela colocados os LEDs já fizemos o polimento no motor só faltam mesmo as tampas laterais ali aqui faltam as duas tampas dos dois lados que tá pra chegar a chavezinha que tá com o antigo dono da moto ainda e se não for vendida a moto provavelmente a gente vai pintar esses bacalhauos aqui pra deixar ela mais bonita né talvez o motor será que a gente pinta o motor ou será que não vai ficar mais bonito né pintadinho na cor da XT660 o que vocês acham comenta aí embaixo se ia ficar bonito esse motorzinho pintado e no mais é isso aí pra você acompanhar o resto da saga da YBR 125 se inscreve aqui no canal deixa o joinha nesse vídeo e se você ainda não viu como que essa moto tava quando chegou vai tá aparecendo no card aqui em cima pode clicar ali que vai tá aparecendo o primeiro vídeo da YBR quando ela chegou e não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram NicoVTR3 lá tem bastante conteúdo também beleza um grande abraço fiquem com Deus valeu fui